Aves de Rapina Aves de Rapina Ela tem o seu grau de violência Mas ele tem muito mais aspectos próximos do filme da Aves de Rapina Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa que dividiu opiniões Eu gostei bastante do filme Da forma como foi trabalhado os personagens e tal E essa história Ela é mais genérica Eu não achei ela ruim Dá pra se divertir lendo É uma leitura super rápida Embora em 140 páginas você lê acho que em 15 minutos Mas... Então você não vai nem lembrar dela depois que fechar O quadrinho E eu tô me esforçando pra lembrar Porque eu acabei de ler e quis fazer o vídeo Pra... se eu deixasse um dia Talvez eu esqueceria Mas no momento da leitura ela é interessante E vai lembrar vários desses momentos O que importa É que a história na verdade ela vai reunir Aqueles mesmos personagens do filme A gente tem Arlequina saindo de Belle Reve Depois de passar pelo esquadrão suicida Digamos que ela foi a primeira pessoa que A Amanda Waller falou Ok, você já fez tudo o que você queria E tudo o que a gente precisava Você sobreviveu E agora tá aqui a sua liberdade Daqui a pouco você volta Sendo bastante irônica Porém eu não acredito que a Amanda Waller fosse libertar alguém Enfim Tem a Canário Negro Tem a Caçadora Tem outros personagens aqui Que vão... a Renée Montoya e tal E todas as personagens Elas vão convergir É interessante esse início Porque cada uma delas tá vivendo a sua vida Fazendo... tendo suas missões Pessoais Mais de envolvimento de... Policial, né De investigação Questão de... Das... Das... Das máfias Em relação principalmente a Caçadora Mas todas elas vão convergir Pra uma... Uma gangue que tá vindo pra... Pra... Pra Gotham City Que é uma gangue de... São... É uma gangue de mexicanos, né Ela tem o nome Esposas De los Muertos Elas inclusive Utilizam aquela máscara Pintada, né O rosto pintado Como se fosse a máscara Do dia de los muertos O dia De finados Como é... É... Comemorado Nos... No México Tô tentando encontrar Uma imagem que não seja Tão violenta E não conte tantos Spoilers Mas aqui Acho que dá pra ver um pouquinho Dessas personagens Ou aqui mesmo na capa Dessas personagens Bem, a história Vai... Como eu disse São... As narrativas de cada uma Dessas personagens Elas vão convergir Pra enfrentar Esses... Essa gangue... Essa gangue mexicana De... Traficantes de drogas E... Que são bastante violentas Ou bastante gráficas Na sua violência Ou gostam de usar Foices ao invés De... De armas e tal No meio disso Também aparece O Coringa Não... O Coringa especificamente Ele vai aparecer Nas sombras Não vai aparecer O rosto dele Vai aparecer o braço Com aquele terno roxo A perna As costas Mas o rosto dele Não vai aparecer E ele não vai falar nada Sempre Pra tentar Buscar essa... Essa... Remeter a essa ideia De que a Arlequina Tá se emancipando Do... Do Coringa E o Coringa Tem uma certa Rusga com ela Mais uma vez Voltando Ao que aconteceu No... No filme Da Ávida De Rapina De 2020 Então... Enfim É uma história Esquecível Completamente esquecível Que saiu em capa dura Porque é selo Black Label E tal É bom que ela saiu Toda de uma vez só É uma graphic novel Completa Não tem Várias... Quatro Cinco partes Como Acaba tendo Algumas vezes Foi como foi lançado Nos Estados Unidos Mas ele funciona Quase como um material Promocional Do filme Do que como uma história Super empolgante O mais decepcionante Na verdade É... Você ler Saber que é do Brian Azzarello O Brian Azzarello Tem histórias Muito melhores Ideias Muito... Muito mais Interessantes Inventivas Do que Essa história Genérica Pode proporcionar Porém Por uma história Genérica Eu acho que ela Diverte No... No ponto É... No ponto suficiente É que... Enfim Olha só Por exemplo Coringa aparecendo Num dos seus momentos Específicos A ideia desse Coringa É... Ele aparecer Só Pontualmente Pra ele não roubar a cena Porque a cena Na verdade Não é nem Dessas... Dessa gangue mexicana Genérica Mas Justamente Do que é chamado De Aves de Rapina Dessas Três, quatro personagens E a... O desenvolvimento Pessoal E... De interação Entre elas Enfim Esse foi Aves de Rapina Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chocado O preço do Facebook Me sigam no Instagram Instagram No arroba O preço do Guarde Eu falo sobre filmes e séries Tem também o Lignamos Qualquer compra O Lignamos Ajuda sempre A trazer coisas novas Coisas diferentes Coisas que talvez Vocês nem comprem Mas que às vezes Vocês podem Depois que eu comente Vocês podem ter É... Ficar interessado Isso aqui provavelmente Vai ter em várias promoções Eu comprei em promoção Inclusive Então de vez ou outra Deve aparecer E é isso Comente os comentários Vocês leram essa história? Assistiram um filme De 2020? A gente conversa Comentários Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Que tem episódios atemporais Com várias recomendações Que eu faço com Amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos